Olá, tudo bem? Eu sou Emíldo Coutinho e eu estou aqui desta vez para gravar mais um vídeo sobre o futuro desse meu canal, que é o meu nome, recebe o meu nome, Emíldo Coutinho, eu sou jornalista, escritor e professor de inglês e português e trabalho na rede pública estadual de ensino. Na Secretaria da Educação do Paraná e também tenho três livros publicados, estou fazendo mestrado em tradução na Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui na minha casa, uma parte da minha cozinha aqui, estou lavando uma panela, que eu vou preparar berinjela. Porque eu estou com diabetes e eu tenho que cuidar da minha alimentação. Então assim, se eu não fizer uns vídeos meio bizarros, eu não vou conseguir dar conta, porque eu sou muito ocupado e agora eu tenho que cuidar dessa berinjela, porque eu comprei mais. Berinjela é bom para quem tem que fazer uma dieta, por isso que eu comprei ela e comprei mais e eu vi que minha esposa não preparou, achei que ela tivesse preparada, ela não preparou. Ela fez uma feijoada, fez um monte de salada e eu achei que tivesse feito berinjela e não fez. E também esse abacate, ó, que está já estragando. Então assim, eu não gosto de estragar coisas. Aí o que que eu faço? Eu improviso. Eu misturo, eu faço umas gororobas. Por exemplo, a berinjela eu vou cozinhar, eu vou comer com azeite de oliva, algo talvez totalmente sem sal, porque eu não posso, né, quem tem diabetes não pode exagerar no sal, nem no açúcar e nos carboidratos, né, na massa, essas coisas. Então assim, para mim está sendo meio terrível, assim, mas eu tenho que me cuidar. Não é estar alto, mas eu tenho que me cuidar. E o café agora é só sem açúcar, que está sendo muito bom. Eu já estou acostumando, embora senti um pouquinho de dor de estômago, que eu também tenho, não sei se é gastrite, eu não sei, eu tenho que ver isso. Eu sei que o ovo eu não posso mais comer, a gema principalmente. Enfim, então enquanto eu preparo aqui essas coisas, eu vou, a gente vai conversando, tá? O abacate sobrou salada de tomate, eu vou fazer tipo um guacamole, assim, sabe, misturado, e vou colocar sardinha. Gente, eu amo sardinha, eu amo, eu e minha filha. Eu amo sardinha, e é bom que é o ômega 3, né, eu tenho que vir lá na dieta, mas não tem nada contra sardinha. E eu estou aqui numa parte da minha cozinha, que é o recuo, que a gente teve que aumentar, para dar conta, né, gente, de tudo que a gente tem, e cachorro, e dois filhos, e pessoas espaçosas. E o meu cachorro, por sinal, começou a latir, ela late olhando ali, ó, eu acho que é algum gato ali. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó, tentar virar aqui, ó, ela tá ali, ó, tá vendo lá, ó, ali a gente não terminou ainda. Então, improvisado lá, tem uma casinha improvisada, ali tá a Mora e o Totó, ali vai ser a garagem, e eles também vão ficar ali, né, a gente tem que quebrar o muro e tal. E aqui, nessa parte, ó, eu fiz um teto, assim, de vidro, ó, no recuo, sabe? Então, aqui, supostamente, é para ser a cozinha do meu filho, fogãozinho e a pia, né, porque minha esposa não queria misturar as coisas, ela é bem, sabe, adolescente como que é, né, não lava, logo depois que usou e tal, mas também não sei se vai dar certo, porque é difícil adolescente. E, então, em relação ao canal, eu postei, né, na comunidade ali, um vídeo da Itália, de 68, um vídeo italiano, e há muito tempo eles tinham, eles tinham bloqueado em alguns países aquele vídeo, sabe? Eu falei do primeiro livro que eu escrevi, que é a História da Congregação Cristã, e... Sabe que eu deixo a casca, gente? Eu adoro comer casca das coisas, eu vou, acho que, tirar um pouco e vou deixar. Eu como casca de tudo, assim, sabe? Não gosto de ficar tirando casca, não. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma receita, gente, para quem tem diabetes, se quiserem me ajudar, eu agradeço, tá? Eu vou cortar, cozinhar, talvez coloque um pouquinho só de sal, mas não sei, porque se for para cuidar, eu me cuido, sabe? Eu não ligo. Não está sendo fácil assim, porque daí eu tenho que me preparar, eu vou comer o quê? Eu não posso, né, comprar comida já feita para diabético, assim, entendeu? Eu nem sei se, certamente existe, né? Eu não posso, gente, eu não posso, então eu tenho que ir, né, dar meus pulos aqui, né? Minha esposa trabalha também bastante. Eu como muito nas escolas onde eu dou aula. Eu tenho que comer feijão duas vezes por semana. Eu não gosto de feijão, eu não gosto não, eu não ligo, né? Não ligo. Mas, enfim, para não desvirtuar o assunto, eu falei do vídeo lá e tal, porque eu reivindiquei, eu falei, poxa, eu fiz uma análise, social, antropológica, política, histórica, né? E falei, olha, não é justo, assim, porque, enfim, né, escrevi lá algo, mandei no mesmo dia, daí à noite eu vi que eles tinham aceitado. Eu fiquei feliz porque, assim, eu tenho uma playlist aqui nesse canal que é sobre as adaptações da Globo. E essas adaptações terríveis, né? Eu fiz do romance Gina e coloquei cenas na novela, que, aliás, está naquela, é, fragmentos lá, o projeto da Globo, e eles falaram que não, que não era para usar. Eu falei, olha, eu comento. Eu achei que ia cair aqui, deu uma travadinha. Eu comento, eu analiso e não teve, com a Globo não teve chance. Aí eu falei, olha, aqui eu estou achando que vai ser igual, né? Uma empresa que resgata lá o que eles chamam de movimento pentecostal lá da Itália, né? Eu não gosto desse nome, pentecostal, mas é o que eles usam, né? E falei, olha, é interessante também, eu sou escritor e coloquei o link do site deles. Talvez isso ajudou muito, antes não tinha esse link. Não sei, o fato é que, o que eu quero dizer com isso? Eu estou reeditando o canal e vou ser mais presente aqui, gente. Mas vai ser desse jeito, fazendo coisa, tá? Falando muita coisa aleatória. Quando eu for gravar live, eu posso tentar falar antes, né? Do que eu vou falar, eu pretendo gravar live. Vamos ver, eu gravei algumas aqui, tem na playlist ao vivo, né? Tomas live lá, basicamente, sobre os livros, principalmente a história da congregação cristã, porque é o livro que eu mais vendo, né? Mas eu tenho um livro sobre jornalismo, assim, um romance, né? Que eu falo sobre os anos... Deixa eu virar aqui pra ver se dá pra gente continuar falando. Eu falo sobre os anos que eu trabalhei no jornalismo, e é um romance, sim, e eu falo, às vezes, sobre jornalismo, sobre notícia, enfim. Fui aconselhado por um leitor, ah, não estude as coisas, cria outro canal, não sei o quê e tal. Até uma pessoa que se tornou um colega veio aqui, aquele lado da Paraíba. Eu não disse nada quando ele comentou, assim, que eu ia ficar meio que criando um rastro, né? Virtualmente falando que não é bom. Eu discordo, né? Eu discordo. Porque a gente manifesta muito... Pessoa, né? Que trabalha, né? Assim, em trabalho intelectual, a tua ideologia, a tua postura política. Acho que é difícil separar as coisas, né? Não sei se é isso que ele quis dizer. É difícil, é muito difícil separar. E daí ele falou que eu ia criar um rastro que não era legal, né? Misturando. Eu acho que era isso que ele quis dizer. Eu só falei ok, agradeci, né? A ele, não comentei nada. Acho que eu comentei depois, né? Num outro vídeo, assim, que... Que esse canal é sobre um escritor. E, portanto, eu falo de um monte de coisa. Porque não é um canal do livro Congregação Cristã. História da Congregação Cristã somente. Não é de jornalismo somente. É dos livros que eu produzo. Aliás, o quarto livro que eu estou finalizando é um livro ligado à política. Eu tenho postado coisas aqui. Se chama Sobre o Leite e Não Derramado. É um romance, novamente. E é uma perseguição que eu sofri, assim, em 2002. Foi horrível. Eu narro tudo lá. Faço uma análise também da questão da educação no Paraná. Do que é ser professor. Da forma de ensino que eu acredito, enfim. Estou finalizando esse livro. Eu quero ver se vai ter um feriado aí, né? E eu vou ficar uns dias de folga. O meu sonho é finalizar. Pelo menos assim. Conseguir revisar tudo. Já pra mandar. Porque tem pessoas me pedindo, falando. Inclusive, um amigo meu de infância. O Rogilson. Se ele estiver assistindo. O Rogilson, comenta aqui embaixo. Fazer tipo o YouTube mesmo. Mas, assim, perguntando, né? E tal. Porque ele é a continuação do Jamais Serás um Dimas Draum. Ele é a continuação. Então, assim, como eu vou fazer, né? Assim, separar. Não tem como fazer um canal pra cada livro. Ou, enfim. Não tem. E também devemos considerar que, assim, as playlists no YouTube é pra isso. Então, coloquei ali. Vocês podem ver. Tem muitos vídeos do meu filho. Dos meus filhos quando era criança. Muita coisa eu tirei por causa dos direitos autorais. Tinha música e tal. Eu substituí música. Mas tinha coisa que não tinha como substituir. Eu fiz um audiovisual do meu filho contando como foi a concepção dele. porque a gente passou por um processo, assim, de controle de fertilização, né? Na terceira tentativa que ele foi concebido. Então, o seu dia certo que ele foi concebido. Passei por espermograma, um monte de coisa, pra ver se o problema era meu e tal. E fiz esse audiovisual. Na época o YouTube não me dava condição, não sei só pra mim, mas pra todos, de colocar um vídeo longo. Então, eu tava dividindo em seis partes. Então, veio a calhar, né? Eu tirei. Eu quero reeditar e fazer um só. Dá uma hora. Um só. Só que, assim, eu usei muita música que vem ao encontro ali. Eu fiz uma trilha sonora legal. Não dá pra usar. Eu não sei, assim, como que dá pra conseguir direitos, eu comprar. Mas, assim, eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar só pra um audiovisual pessoal. É uma pena. Talvez eu substitua. Então, eu vou ver o que eu faço, sabe? Eu sei que eu retirei todos esses vídeos. Tem algumas novelas ainda que a Globo tá ali embaçando. Eu tô retirando e sempre tentando, né? Ver se há um limite de vídeos, assim, que usou coisa de terceiros, que a pessoa vê lá. Então, não é plágio que a pessoa vê. É uma cena da Globo e sabe que é da Globo. Então, é uma coisa assim, meio que, ao mesmo tempo, tudo bem. Leia, lei. Controle é controle. Eu acho que tem que regulamentar os meios aí de comunicação, a internet, né? É uma coisa mais, uma coisa que eu falo, inclusive, naquele vídeo lá que deu aquele B.O. Eu falei isso aqui e ali tá um discurso meio atrapalhado pro Lixo, porque eu não preparei. Não sabia que eu ia ser filmado criminalmente e isso bombar, né? Senão, eu teria caprichado no meu discurso. Mas o fato é que eu sou a favor da regulamentação dos meios de comunicação da internet. Eu tenho que ter responsabilidade, assim como jornalista. Eu tenho que ter responsabilidade como um produtor de conteúdo. Porque quando você produz algo, você tem que ser responsável. E eles não querem. Até porque, assim, se dá essas discussões aí, é grana, é visualização, enfim, né? Então, não é justo, né? Tudo é regulamentado. Remédio, comida, não é? Você vai lá, tá lá. A tarja preta, você não pode comprar, chegar e comprar. Não é assim? Por que a informação, entendeu? Então, assim, esse discurso aí de... Ai, não tem liberdade. Imagina. E a coisa tão assim, você vê, agora tiraram o Paulo Giraldele, agora ele voltou um filósofo, que é de esquerda. Foi abolido, assim. Deletado do YouTube o vídeo dele. Então, não há ideologia, assim, nessa questão da regulamentação, entendeu? Ele tava exagerando ali e tiraram. Ele recomeçou. Eu vi ali que ele tá com um pouquinho de seguidores. Ele recomeçou. Ele tava com quinhentos e poucos mil, entendeu? Então, assim, muita conversa, né? Muita conversa. Muita distorção, muita mentira, enfim. E daí é isso, assim, eu vou gravar meio desse jeito, assim, dirigindo, cozinhando, né? Tô aqui com a minha filha, vou ter que levá-la no médico, né? Hoje, no oftalmologista. Ela tá com, assim, uma visão, né? Precisa ser averiguada. Então, é isso, sabe? Esse vídeo aqui vai pra conversas, por exemplo, do que vier a mente, que é uma playlist também. Talvez dos livros, né? Não vou mostrar o livro aqui porque eu tô na cozinha e eu terei que dar pausa. Mas, enfim, é isso. É isso. Quero continuar e mostrar um pouco da minha vida, do dia a dia, consequentemente, né? Porque se eu vou gravar dirigindo, enfim, fazendo coisas, né? E quem segue por conta da playlist das novelas, continua aqui porque eu vou postar mais coisas, tá? Eu quero fazer a coisa certa até pra falar de todas as adaptações que eu quero falar e depois falar de coisas mais particulares, assuntos, assim, gerais, assim, sabe? E outras coisas também adaptadas que não foram pela Globo. Enfim, tem muito assunto, né? Na questão do jornalismo, eu sempre pensei em alinhar com o meu livro, falando de coisas. Mas o problema é a produção e a edição. Esse, na verdade, é o problema. Talvez eu fale, como eu tô falando agora, ligo a câmera e falo, sem roteiro, sem nada, até sobre o jornalismo. O problema também é produzir capa, enfim, é uma correria danada e só sou eu, né? Não tem alguém que me ajude a fazer essas coisas. E falar, por exemplo, agora ficam atacando aí jornalistas, né? Quem tá semeando mentira, sendo que a pessoa ali falou a verdade, né? E depois a pessoa, aquele cara lá, um youtuber lá, sei lá o que que ele é, esqueci lá o nome dele, falando a respeito dos caminhões que foram parados, né? Que estava a caminho do Rio Grande do Sul, ele distorceu tudo. Por que que parou o caminhão? Por causa do peso acima. Isso aí, gente, um erro não justifica o outro. Tem que se fazer isso. É controle do transporte. Entendeu? Então assim, sabe? Parece que querem viver num anarquismo. Aí viram ali e tal, falaram, pegaram uma parte aleatória ali do cara e montaram ali uma coisa. Pum, né? Estão barrando os caminhões por conta da falta de nota fiscal. Nada a ver. Não era isso. E a jornalista falou. Então ponto pra ela, né? Ali falaram um monte de coisa, que isso, aquilo, e não deu em nada. Porque não vai dar. Ela tá certa. A coisa foi provada, né? Tem mentira que depois se vê verdade ou algo parecido, né? Me falaram de um corpo de um bebê boiando, né? E corpos boiando, eu fui pesquisar, era fake news, os corpos, sim. E o bebê depois aconteceu. De fato, gêmeas, né? Duas meninas, uma caiu na água, gente. Na hora que estavam resgatando a mãe. Eu não sei se é esse bebê que foi encontrado ou foi coincidência. Mas o fato é que não é fake news essa questão. Mas corpos boiando é fake news. Assim, ninguém, não existe, né? Existem mortos, desaparecidos, enfim, né? Cento e poucos desaparecidos e cento e poucos mortos, né? Os alunos falaram, é, quando baixar a água vai encontrar corpos boiando dentro de casa, os mortos. Eles começaram a falar tanto essa questão de corpos e corpos e demais e demais. Depois eu vi uma coisa que fez sentido, né? Eu falei, tá, agora querem criar muitos corpos. Estão escondendo corpos para amenizar a situação que eu acho que é isso que eles queriam dizer. e eu perguntava o que eles queriam dizer e eles não sabiam responder. Mas eu acho que era isso. Tá, beleza. E na pandemia era o contrário, né? Mostrava-se corpos e as pessoas... Não espirrava. Negava, né? Diziam que estavam... Imaginando, criando corpos para aumentar a densidade da situação. E agora é o inverso. Engraçado, né? Então, assim, sabe? Na questão do jornalismo, tanto a esquerda, também eu falo algumas coisas, sabe? Houve censura da parte da esquerda? Sim. Principalmente eu que, no mestrado, eu analisei a literatura, romance, né? De ficção. Então, um romance que se chama A Insustentável Leveza do Ser, Que foi quando a União Soviética, né? Lá em Praga, em 68, a chamada Primavera de Praga, né? Que a coisa estava muito liberal. Eles entraram em Praga, na ex-Tchecoslováquia. Ali houve censura de imprensa. Então, tem isso também. Claro que tem. Agora, se a gente não acredita nas instituições, acha que tudo é conspiração, que elas não desempenham o que está na Constituição, ou interpretamos a Constituição sem saber que sobre, em cima e sobre, embaixo, né? Daí pega lá um artigo e acha, né? Que, por exemplo, o exército não está sobre. Ele está sobre e pede intervenção. Que até onde eu entendi, né? Acho que é o... O artigo 142, salve engano. Eu fui ler isso aí pra interpretar e ver. Sabe? Entendeu? E assim, muita ignorância, muita ignorância. E ódio de classes e ódio, né? Tem gente que odeia. Odeia, assim, não aceita que um operário ganhou pela terceira vez a presidência, né? Terceira vez presidente, como foi Getúlio, né? Também um grande homem, meio paradoxal, né? Que foi ditador, depois mais da esquerda, né? Mas não deixa de ser um grande homem. Então, assim, pra mim é muito preconceito. Tem preconceito, né? Que é o que falaram que as elites faziam contra o Bolsonaro. No meu caso, não. Eu acho assim, toda aquela coisa de calção, chinelão, comer de boca aberta, todo aquele visual dele e fosse uma pessoa que falasse coisas com nexo, né? Porque daí eu fui pesquisar a vida do cara desde que, entendeu? O cara é péssimo, praticamente, acho que desde que nasceu, né? Entendeu? Eu não sabia nem quem era ele. E fui analisando as coisas que ele falava, que ele falava, né? Misoginia, racismo e tudo negado, tudo negado. Não, não falei, não sei o que, e toda aquela coisa. Fui pegando aqui, né? Até na questão sexual, que eu falo no livro. Ah, eu usava o apartamento lá pra comer gente. Gente, gênero indefinido. Beleza. Aí vinha um japonês lá, né? No aeroporto Pinho. E o japonês... Sabia nem o que tava se passando. Ah, vamos casar. Casamos. Ah, e o namoro. Ah, o troca-troca. Hum. Aí fui pesquisar a questão do Aristides e tal. E outras coisas mais, né? Até a Rita Lee contou uma história que depois veio. A tona que não era verdade e tal. Não sei, também. O fato é que, tudo isso eu analiso, né? Eu li muito Freud, entendeu? A teoria de Freud. Esse povo tem uma sexualidade meio... E continua. Agora, testosterona. Precisamos de homens com testosterona. Né? O chupetinho, né? E tal. E assim, e tal. E, né? Na lua de mel. Ah, bom, claro. Hum, interessante. Deixar a mulher na cama. Enfim. Hum, tá. Beleza. Entendeu? Tudo isso eu falo no livro sobre o leite não derramado. Que o leite é uma referência também aos nazistas terem tomado leite simbolizando a supremacia da raça branca, né? Que esse povo também. É assim com o nazifascismo. Negam, negam. Negam, né? Dizem que não. Sabe aquela tiara da... Aquela zanela, sei lá. Aquela coisa lá que não gosta nem de ver aquela mulher, né? Aquela ali é... Sabe? É a juventude ritoralista. Tem na internet. Gente, isso aqui é óbvio. Eu já sabia disso. É isso que eu quero dizer. Eu já sabia disso antes de... Isso vir à tona no Brasil. O que eu não sabia foi que em 64, eu sou de 67, vivemos a mesma coisa, né? Eu assisti a um documentário sobre o Jango, né? O João Goulart. Mesmíssima coisa. Fake news, mas não tinha internet pra piorar, né? Fake news. O cara foi na China, depois quis fazer a reforma agrária. Um grande político. Eu falei, gente, se esse homem governasse. Olha, se fizesse tudo ali o que ele queria, mas sempre aos interesses chamados de briga de classe, e pessoa ali na classe errada brigando, né? Por causa de valores morais, por causa de aborto. Cheio de fake news, que não é bem assim. Não quero entrar nisso, porque já tá aqui eu falando um monte de coisa. Por causa de casamento homoafetivo, ai, vamos destruir a família. Então eu vou votar a favor de outras classes, em detrimento da minha, porque, ai, sabe? Ia fazer coisa aqui na minha família, sabe? Ia pegar meu filho, o Estado, né? Ele é menino, ia virar menina, né? Minha esposa, de repente, eles iam trocar, falar que eu tenho que morar com um homem. De repente, não sei, né? Vai que corta o meu também, coloca ali a pombinha, né? Como diz minha filha, né? Vai, né? Que é isso. Ah, não, então, nossa, meu Deus. E pastores, né? Pastores. Igreja, igreja, igreja. Isso aí dá pano pra mano. Enfim, são todos assuntos no meu livro, né? Poxa, congregação cristã. Cristão. Eu sou cristão. Gente, esse bolsonarismo nas igrejas, olha, eu vi até, não é a minha igreja, se a lei é de Deus, mas eu vi assim, né? Uma pessoa falando, vamos deixar de frequentar assembleias de deus bolsonaristas. Vamos deixar de frequentar. Eu falei, ah, já tá até, sem nome assim, né? Assembleia de Deus bolsonarista. Interessante. A minha igreja, congregação cristã, graças a Deus e a política, que é o que eu acredito, embora, claro, os membros, cada cabeça é uma sentença, né? Então tem. Tem bolsonarista, inclusive, no ministério. O ministério, a cúpula, abriu os microfones pro Mendonça lá, né? O André Mendonça falar. Texta muito bonito, não vou negar. Mas, sabe, pra mim não deveriam ter feito aquilo, não. E, claro, demonstraram aqui estão, né? Beleza, mas é o ministério, ovelha tanto quanto eu. Entendeu? Ah, mas tem um alto cargo, não sei o que. Mas, ó, tem uma boa parcela que não gostou, tem uma boa parcela que não entendeu nada, entendeu? Não tem, assim, abrir totalmente, né? Claro, em proporção menor comparada às outras que já são totalmente envolvidas com política. Isso não podemos negar. Porém, realmente, a política, não temos pastores. Nosso pastor é Jesus Cristo. Não temos dízimo, é coleta voluntária da quem quer, anonimamente, ninguém sabe. Isso é o que está na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, leio desde criança a Bíblia, já li ela inteirinha. O Novo Testamento eu já lia cem milhões de vezes. Tô sempre lendo, lendo, lendo. Nunca encontrei nada que diga que eu tenho que dar 10% do meu salário e outras coisas mais. E dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, né? Isso fala que vai até pra questão ali do produto à venda, né? Que eu tô falando um pouco de jornalismo, um pouco dos livros, enfim, um pouco da minha vida. Porque, assim, como educador eu tô ligado, eu tô à frente ali, um monte de coisa. Adolescentes e tal, eu tô ensinando. Tem textos em inglês sobre temas diversos. E aquele dia que eu fui gravado, eu deixei extrapolar. Agora eu tô mais cabreiro. Eu poderia ter dito tudo aquilo de um jeito que não fosse pego. Me pegaram. Uma hora eu vou falar. Tudo o que fizeram. Tudo o que fizeram. Vocês não sabem o que é assédio. Ameaça. Sabe? Coisas horríveis. Horríveis. E o secretário-geral da Secretaria de Educação que me despediu. A sindicância falou oito dias de suspensão. Ele não. Destruíram aqui a educação. Não destruiu porque tem muito professor bom que tá, né? Ali, plataforma de tudo, né? Muita gente ganhando dinheiro, né? O liberal, a narco, o capitalismo. Mas a gente tá em sala. Eu em sala, eu penso nos alunos e na educação deles. Embora é uma geração também que não quer nada com nada. Mas sempre tem aqueles bons. E a gente tem que saber enxergar também, né? Tem aquele que não quer nada com nada porque ele quer ser jogador. Tem aquele que não quer nada com nada porque tá na idade. Explosão lá. Um hormonal quer queimar, correr. E tá ali preso. Eu entendo esse cara. Eu entendo. Então são professor meio assim. Eles gostam. Eu chego, brinco, falo. Sabe por que você gosta de mim? Porque você... Entendeu? Porque eu não cobro, assim. Eu deixo você ir no banheiro. Eu deixo você dar o seu rolê porque você precisa andar e tal, né? E tal. Ah, não. Eu te amo. Eles falam. Meninos e meninos. Aí falam, não. Me ama nada. Porque você amasse e me respeitava. Mas eles respeitam. Eles respeitam. É uma questão, assim, de você também se colocar no lugar deles e tratá-los como seres humanos que são, né? Pessoal, falei tanta coisa, né? Mas, enfim. Quase meia hora, né? Enfim. Se vocês quiserem comentar algo e falar o que achou. Olha só. Que delícia. Ó. Que delícia. Cozida. Agora cola aqui com um salzinho. Um azeite de oliva. Não sei. Acho que nem vai rolar o abacate. Com a sardinha. Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Beleza? Depois eu conto pra vocês o que eu fiz. E assim, tiver receita alguma coisa pra diabético? Falem pra mim que eu agradeço. Ok? E se quiser alguma opinião sobre alguma coisa, eu posso tentar dar. Embora eu sou assim, eu bato bem, tá? Tudo ao mesmo tempo agora. Nos vemos na próxima. E até mais. E aí, eu vou fazer.